Antes desta quinta-feira, 17 horas 54 minutos, parabéns para a galerinha que hoje fica mais experiente. Olha aí, a doutora Karen Pereira Peixoto, completando mais um ano de vida. Parabéns, doutora Karen. Também o Marcos está ligadinho com a gente, ficando mais experiente. Parabéns para você, Marcos. Aniversário do nosso amigo Marco Antônio, que inclusive hoje estava lá no Lar Santa Maria da Paz, recepcionando o pessoal. Parabéns para você, Marco Antônio. O Fausto também está de aniversário hoje, muitas felicidades, Fausto. Parabéns para o meu amigo ali do bairro Joaia, o Cleiton de Souza. Parabéns para você, Cleiton. O Felipe Lima também está ficando mais experiente. Hoje, parabéns para o Lucas Quadros de São João Batista, também ficando mais experiente hoje. Olha, eu quero agradecer para você.